Onde que eu tô? Ah tá Onde que eu tô mesmo? Fred Fred Você tá no lugar onde você já foi Como que? Eu fico indo Mas você não se lembra Que eu achei a Tatu um robozinho Você lembra? Que era um robô Mas a gente tá tomando lixo Mas a gente tá tomando lixo Não sei Bom, você deixa A gente tá um trole Que controle? Não sei Ah tá, você tem que Tentar abrir ele Não sei Acho que você Se vire aí Vou te pegar Pode? 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 Pode aqui Que favorito Tipo nessa TV Eu não sei Ah, Watson Fala vocês Fala vocês Ei, tô esse mapa Tô Me? Bede esse mapa Ah, quem concluiu que é uma galera O que é uma galera? O que é isso? Ai, vai ver isso É Vanessa? Mas é que ela me... Eu sou uma mulher Ok, passa o seu limite Vai José Vai José Andai Sala alto Vai José Andai Tá falando Ela ainda passa Cruzé A Vanessa Epa É a Vene 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 E jogou alguém pra fora Não, ele ainda é viciado em trem Só que não É sério Mas ele... Ele... É o nome do jogo Que eu estou Ele gosta mais do FNAF SECURITY BRIDGE Mas prefiro só falar SECURITY BRIDGE Se tem que 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 falar SECURITY BRIDGE Não Essa é a regra Se eu não vou mais te ajudar Se você falar tudo errado Eu não tá mais... É sério, Fred Se tu não... Se tu não... Se tu fala... Se tu... Se tu falar... Se tu... Se tu... Se tu falar tudo errado Tu vai... Tu não... Eu não vou mais te ajudar Peraí, Fred Sabe aí que tem jogo... Jogo De vocês Joguinho Ai, eu sei Tá lá a bota Ele viciou nesse jogo Aqui novo É, mas você nem... Nem sabe Mas você nem dá pra ajudar Ele só assiste os vídeos Ele assiste Ele não tá assistindo mais grande Logo, logo Ele vai jogar pra fora Esse jogo Ele já jogou um pouco Ah, tá bem Às vezes ele viciou um pouquinho Agora não pode fazer o time ainda É, mas a gente é bem melhor Tipo o Playtime É verdade Eu acho que... Não acredito que eu tô dentro de uma coisa Que é igual a jogo Cê tá... Você nem tá dentro de mim Cê tá fora... Cê tá fora de mim Peraí Dentro de você é um jogo? Não Puxi Ai, você não entende nada Se vira aí Não, eu vou mais falar com você mesmo Não Você não entende nada Eu tô com uma manopla E eu Vou estravar na minha cabeça Nem existe manopla Não Porque eu É porque eu peguei a manopla do Thanos Mas o Thanos nem é real Entrei no filme Já que eu entendi do jogo Então eu entendi do filme Não A gente é real Não é um seno literal dentro do jogo Mas eu tô igual a um jogo Então Vai, sai Eu só tô com uma bomba na minha cabeça Quê? Tô com uma bomba na minha cabeça Uma bomba? 3, 2, 1 Tirei Não Agora tu vai explodir, Fred Não Foi o sol Você fez o sol explodir É porque Ah, isso daí era uma armadilha pra ele Pra ele tentar te pegar Não Nossa, isso daí era uma armadilha Era uma armadilha pro sol Não É porque eu tava acharçado Era uma armadilha pro sol Era uma armadilha do sol Pro sol? Ele Só porque eu tava com raiva, né? É É, isso que acontece O sol pensou que era só cabeça Não desanimado Às vezes Quando tem pessoas que ficam raiva Às vezes a cabeça dela explode E ela vê que é o cérebro de tanta raiva Isso, José Mas na real Quem fica muito bravo E para de falar disso Eu fico tão centrado Você só fala disso E você não fala O sol assampado O que? O sol assampado Você fica bravo na real No desenho Só a cabeça explode Ela só tá Mas e se você quiser Falar sua cabeça Ela tá morta Peraí Ele não tá falando Eu não tô falando Eu não tô falando Eu não tô falando Eu não tô falando Ela tá te lançando Você vai falar só comigo Eu ia matar Minha cabeça Então Júlio? Ai, ai Eu vou Ai Abriu, José Finalmente José Para de pensar no seu pai Eu Fala de novo Tem uma foto ali Do bone lá em cima Você percebeu? Ele, ó Tem um bonezão Só que o bone Nem existe mais Morreu Só que o único bone Você tem que pensar O Speed Trap É Spring Trap Não é assim O Speed Trap O único jeito Só tem um bone Morto É um bone Que tem vida Que tem vida Que tem vida Mas é só um bone Não é um bone Do FNAF 1 não, né? É o do FNAF 3 É um bone Do FNAF 3 Ai Ai, que confusão Porque a Vanessa também É que a Vani também é um coelho Mas ela não é bone É Vini Para de falar errado Fred? Ai, eu estava aqui dormindo Você estava dormindo muito tempo, né? Você tem que consertar Ai, ai Mas já Não vi nenhum grito Ok Bom, você tem que me ajudar Para a parte de serviços Bom, você tem que me ajudar Antes Antes Então eu vou pincar Não, não, Fred Não Ai Onde que tem que ir lá No Esqueceu o nome Parte de serviços A droga A sua cabeça A droga Eu tenho que falar por você Esse é o jeito Ah, não Ela vai fazer Ela vai fazer Ela vai explodir Tanta raiva Ela quer me enxerçar, né? Não Porque eu não lembro de Fredão Pifô Que eu também Sei das coisas Não Prefiro mais o Fredão Mas o Fredão Pifô Mas eu prefiro mais o Fredão Vixe, a voz Sim Ok, está tudo selicioso Ok Mas aqui tem um ventiladorzinho Se você pega o seu relógio Fazer ele lida Ele acende Ele acende? Não Ele lida Ah, então ele acende Então ele é amiga Tupac esponja Então Que acende Eu já vou te apagar Para Vai ser assim E você E eu Eu já vou te pegar Eu preciso fazer Por causa disso Eu estou aqui Para Vai estar aqui Não Passe a cabeça Eu tenho que dormir Se você dormir Se você dormir Você vai morrer Não Dormir na minha casa Mas está tudo fechado Para de pensar na sua casa Por que eu tinha que vir aqui? Você nem veio Você acordou aqui Como? A Vênia te pegou Cabeça Vai explodir Em 3 2 Para Para com isso Para com isso José Isso é muito chato Eu só faço essas coisas Esquisitas Mas eu estou ouvindo Eu estou com sono Mas só que não Estou com sono Mas ainda conseguiu Você viu que ele roubou? Quem era? É um robô Que ele chama Cheetah Watson Ou Monty E eles falam sempre A mesma coisa Falam Eu vou te pegar Vou te pegar Falam sempre A mesma coisa Tem que falar Volta aqui Vou abrir Então a gente vai falar Volta aqui Nossa tem muita Imagine Imagine Eu estou Eu estou Ainda bem Que eu não vou Mais naquele lugar Da Granny Acabou Mas se tu sabe Se você ir na Playtime A Granny está lá Não Tenha um help Tenha um help Tenha um help E para de pensar Na sua casa Pense mais Fica concentrado Me mexe Me mexe Me mexe Me mexe Me mexe e isso é isso o josé você nem precisa do seu celular você tem relógio né porque pra ver não para não pense no youtube se tu pensa no youtube tu vai ser feio sabe que eu tô pensando você ta ouvindo do monte? jose, jose, jose jose o dom da trecha tá solta e eu e eu tu sabe que eu tô falando para que o dom da trecha tá solta que eu tô pensando aqui na minha cabeça e tu ouviu o rio do monte? eu tô pensando que tu ouviu o rio do monte para isso é muito chato isso é muito chato ninguém gosta vida porque todo mundo te odeia só que não é sério todo mundo te odeia não mas você tem vários deslikes mentira tem um monte de inscritos ou eu só tava sonhando? só tava sonhando então eu acho que eu tenho já por isso que eu odeio sem clube isso é isso isso é isso que legal esse fredinho esse fredão esse fredão da cúpula que legal esse fredão da cúpula o que? o que? o que? o que? o que? tu tá falando muito baixo e tu sabe que você tá vendo um monte gente tenta achar uma coisa eu não tô sabendo de nada eu não sei como que é 2x2 que eu só sei que dá um bilhão de reais mas para de ser esquisito para de pensar José para de pensar se para cabeça é tarde demais para consertar o fredo? para não é tarde demais a vênis tá vendo? essa vergonha foi a cabeça é tarde demais não né? não isso só que ele tem bastante tempo você fez esse xixi então eu acho que é tarde demais acho que tá acabando o tempo vai vai rápido ai cadê o fredo? meu Deus do céu acho que eu tô perdido o que que foi que é isso? para de dizer o que que foi isso? você não consegue parar não? o que que foi isso cabeça? para é sério? é um monte você não sabe do rugido dele não? quero falar a bolsa vamos dar isso eu quero sair daqui logo eu vou chancar Se eu chegar em casa, vou trancar minha casa toda, vou fechar a janela, vou fechar a janela, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou trancar a janela e eu vou matar a Vene, que é isso que eu quero fazer, pro meu bem. É, mas se tu não vai ficar tendo a saber. Ai ai, freddy? Ai. Ah! Opa freddy. O que? Bom, se não vai ficar tendo a saber, eu tô te abrindo aqui. Tá bom? Sim. Me cida. Inscreva-se tem ninguém aqui não né Fred vem vem gregory ai meu nome não é gregory ai desculpa é eu sou josé vou voltar aqui eu vou te pegar são bons animatronic são bons animatronic para porque eu tava com raiva porque eles são bons animatronic? não porque falou voltar aqui não porque falou vou te pegar porque eles são do mal do mal eles têm que falar que eu vou te matar não vou estar aqui pronto volta aqui eu preciso fazer um gregory você quase moveu você sabe que eu adoro eu vou estar aqui eu vi um monte eu vi um monte você ouviu um monte ele tava acordado? uhum tô com medo eu vi um monte para está bom I hope Freddy's okay. I should get back to the stage right away. Mama. Mama. Why are there so many security barriers now? Ah tá pensei que eu tinha visto os animatólicos antigos, mas eles não são eles de verdade não Mas o lugar é bom, tem cheiro bom, não é que tem um cheiro bom? Eu amo esses chãos aí do jeito de shopping, isso aqui é um shopping né, isso aqui é um shopping cabeça Boa, eu amo shopping, só que é um shopping tão mais grande né, cede? Isso Dreadway, isso José, não é real, bom, agora você tem que ativar o elevador Isso, vai lá Ai, ai, tchau Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo Você tá bem? Eu acho que é a Lua aí É a Lua Então o Fred tá bem Não, não sei Ah Poxa Não, mas tu sabe onde ele foi pelo menos Eu não sei, eu não sei onde ele foi Pé, pé, pé desse mapa Pé, pé desse mapa Pé, pé, pé do que?